Olá galera, começando mais um vídeo pro canal, o vídeo de hoje é Roblox, só que o resultado é do Free Fire Então, primeiramente eu vou recomeçar o vídeo como se tivesse comentado desde o início E aí galera, tava aqui no meu Free Fire de boa jogando até que eu parei pra pensar Será que tem um item novo que acabou de sair, um promo code, sei lá Então eu dei uma olhada e sim, tem um item que saiu e alguns que ainda vão chegar, na verdade já saíram Mas ainda vão chegar pra estar grátis Então vamos lá pro promo code e vamos ver se tá no Roblox Se não tiver lá, pelo menos já sei qual é o código dele Então, entramos aqui no servidor, não me pergunte o porquê eu estou com essa skin É que a minha bugou e não sei porquê, aí sei lá, não tô precisando usar ela Então vamos aqui em promo codes E não, o item não tá aqui, mas vou... é um item... basicamente é um óculos verde Ele vai tá na foto aí, aí vocês vão ver, aí vocês vão verificar se quer ver o vídeo Aí vocês estão perdendo seu tempo vendo o vídeo Se você joga Roblox, pelo menos você vai ganhar um item Se não, você não joga, você tá gastando seu tempo Mas vambora Galera, começa aqui... colocar o promo code Nossa, vamos colocar o promo code Nossa, vamos colocar o promo code e ganhar um item Então vamos lá Eu vou colocar um... sei lá, mano, porque eu coloco letra grande Eu podia ter colocado pequeno também, mas tem que colocar igual, né? Tá aí, mano, agora eu vou te ligar aqui pro promo code sucedido Porque ele é verificado, galera Você vai falar, ai, mentira, não é não É verificado 100% verificado Então vamos dar uma olhada lá no item pra ver se você gostou ou não Galera, enquanto a gente vai entrando no Roblox, quer dizer que... Mano, eu sei que o que fala é... Como é que fala, galera? O código do promo code vai estar nos comentários Fique chato Agora o link pra entrar lá pra colocar o promo code vai estar na inscrição Eu vou enviar... eu vou editar o vídeo Eu vou... já vou enviar ele Beleza, eu vou enviar o vídeo e depois eu vou ficar fazendo a foto dele Então, por enquanto não vai ter a foto ainda Ciga o chapéu Tá, mas eu nunca saio o chapéu não Mas agora eu quero saber... Do item que chegou aqui, que eu não sei, velho É só o meu filho da hora aí Ah, é um óculos Tá, galera, esse aqui é o óculos, ó É que tá lagado pra carregar, mas... Nossa senhora, é olhudo Ó Eita, que bicho olhudo pra caramba, hein Pensa no bicho olhudo, olha só, moleque Tá, galera, eu vou botar o vídeo por aqui Pra você ter gostado do vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho Pra tá fortalecendo aqui, se você quiser Gostou do conteúdo aqui do canal Então, até o próximo vídeo Fui! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho